Fala hein galera, beleza? Aqui quem fala é DaveGames trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez aqui pessoal trazendo mais um episódio da série DJ Sims Craft Hyde e dessa vez aqui pessoal o 15º episódio mano é impressionante o número de episódios que eu fiz de DJ Sims Craft Hyde E pessoal eu quero agradecer o apoio de vocês por gostarem da série porque o último vídeo já bateu quase 10 likes então falta pouco pra outro vídeo chegar a 10 likes então pra isso também continuar a série a gente também tem que chegar a 10 likes então pessoal eu agradeço muito a vocês valeu a todos e nós nesse episódio vamos fazer uma tesoura né então aqui já tem, agora ver se tem ferro nessas partes aqui da cabana Já tô aqui nossa, entendi na teia de aranha Aqui tem uma flecha né, uma tesoura Curando o ferro agora Depois eu vou, esse leite aqui eu vou usar pra fazer bolo Bora lá em cima então, já que aqui não tem ferro né Nossa, será que o ferro acabou? Vamos dar uma olhada nessas, nesses baús aqui Esse ferro acabou, ferrou Tem que procurar né É, com certeza o ferro acabou Então, vamos lá em casa né, ver se tem ferro ainda Fazer tempo que eu não entro na minha casa hein Fazer tempo que não para de chover aqui na, na vila Nossa, já tô ficando enjoado hein Nossa Aqui tem, aqui algumas flechas aqui E lá embaixo tem a arca Tem que ter a beira aranha Dá pra fazer uma É Coisa pra cortar né Uma tesoura, então Vamos dar uma olhada aqui no baú pra ver se Como é que tem que fazer a tesoura Tesoura, tesoura Nossa, será que a tesoura tá aqui mano? Não sei hein velho Tá Pelo que eu saiba eu tenho que pegar muito ferro Então Bora ficar olhando os baús aqui Se não tiver ferro a gente vai procurar Então gente Vai lá embaixo e eu vou achar ferro Eu já volto E pessoal Voltamos aqui na ventania da chuva E aqui eu vou pegar logo minha Minhas picaretas aqui de pedra Porque eu vou pegar a árvore de minério Porque eu Já fui lá embaixo mano Lá no lugar que eu achei ferro E não achei novamente Então Nós vamos pegar o ferro da árvore Nossa árvore produziu mais ferro do que Eu imaginava né Vamos ver Quatro Então já dá pra ir lá na fornalha Transformar já em barras de ferro mano Então já vamos lá Será que eu gostei? Não Vamos entrar agora na minha casa Fortaleza Cadê a fornalha? Passei direto a fornalha Vamos nessa Enquanto vai transformando aqui Essas partes aqui de Ferro Vamos dar uma esperadinha aqui E vamos já Deixando preparado pra fazer a tesoura né Já vou pegar muito graveto Uma tesoura Pode ser difícil de se fazer né Que já não dá pra ver Se dá pra fazer uma tesoura mesmo Não Não dá pra ver mesmo né Então já vamos Esperar Já pegou duas aqui Vamos ver se já aparece Já apareceu mano Com essas tesouras Nós vamos fazer o que pessoal? Nós vamos Pegar as ovelhas Nós vamos pegar também Pegar bastante ovelha Pra gente já Fazer alguma coisa né A gente já pode fazer outras casas E algo do tipo assim né A gente pega muita lã com tesoura Minha última tesoura acabou Porque eu peguei muita ovelha mano Pra fazer aquela Casa ali Vermelha ali Que é a nova Coisa da vila né Então já vamos já Corar ovelhas por aqui Pronto Quando eu mesmo preciso de ovelha Eu não acho mano Chato Ovelhas Eu jurava que eu vi um Ovelhinha bem ali Nossa se tivesse Mind map aqui Ia ser mais fácil Olha aqui já tem um Aqui já tem um buraco Acho que aqui deve ter ferro Nossa Aqui é cavão mano Vamos ver se dá pra pegar Esse cavão né Pelo menos Pera aí Eu tô me confundindo Nossa véi Que sorte Sou muito bom em achar cavão Eu acho cavão Muitas vezes sem querer né Nossa Ainda tem muito Muito cavão Essa picareta Logo logo vai acabar Nossa Que cavão mano Já dá pra fazer Muitas toches né Pra entrar dentro dessa caverna Nossa Nossa véi Parece até uma série A série de survival Eu não tinha isso Vou pegar bastante Cadê 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 Ali Nossa Acabou né Finalmente Acabou o cavão É acabou Já dá pra fazer aqui As tochas né Vamos pegar as tochas agora E deixar em casa A parte dessa caverna E se a gente acha Alguma coisa Olha pessoal O ferro Que sorte mano Achei ferro aqui Esparrapado Deixa eu preparar Logo a outra aqui Cadê a outra Não Depois eu uso a outra Quando acabar né Nossa mano Achei muito ferro Nem eu quebrava De minérios Pra você prestar Atenção aqui mano E ainda tem Muito cavão Poxa Eu nunca imaginei Que ia ter uma caverna Assim Acabou já Vou pegar tudo Tudo Estou rico Estou rico De minério De cavão Nossa Vamos chamar tudo Em tocha Opa Peguei tudo não Isso É o graveto Com certeza O graveto Lá acabou Então já vamos Vá Deixando essas 17 tochas Daqui por enquanto Que ainda tem Muito cavão Que já acabou A caverna né Vamos tirar logo Esse cavão daqui Caraca Mano Olha só O que aconteceria Que tem tanto cavão Que Pelo menos um buraco Caraca Caraca velho Olha só Vou descer Qualquer coisinha E ainda tem mais Caverna aqui ó Nossa Nunca imaginava Que ia ter uma caverna Bem aqui Tá Talvez eu ache Diamante Aqui né Nossa Sobrou uns Tochas Deixa Se acabar As tochas Que aquilo Que isso Velho Olha Velho Olha o que tem Aqui Achei coisas Aqui ó Nossa Velho Isso tudo aqui Dá pra fazer Bolo Olha só O que eu achei Aqui no Miss Craft Que impressionante Isso é incrível Galera Aqui tem Evocador de monstros Aqui ó Esse lugar Nossa velho Notícias Craft A gente pode achar Tudo Caraca Mano Essa caverna aqui Deu um sinal Tá Aqui já tá acabando Minhas tochas Olha essa parte Aqui Velho Que impressionante Olha só Que que é isso Galera Isso é estranho Hein Nunca imaginei Que o de Miss Craft Tivesse tudo isso Olha só Que acabam ali Eu imaginava Que eu ia achar Diamante Por aqui Mas olha só Quanta coisa Eu peguei Doce Barras de ferro E também Um copo Trigos Pra fazer leite Também Impressionante Então já vai Pra tirar aqui A gente já pode Tirar tudo Nossa pessoal Isso merece Um like Muito like E parece até A série Survival Survival Eu não tenho Minecraft Não tenho Minecraft Não tenho Minecraft Impressionante Já fiz quantos carros Que eu não sei Eu já perdi a conta É Quarenta 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 carros Aqui Tirar tudo Até acabar Nossa Nunca Nunca Imaginei Isso Como é que Se diz Mesmo Eu não esperava Que isso acontecesse Caraca Olha aí Ainda tem Muitos carros Acabou Cinquenta e três Carros Peguei É o número Impressionante Mas eu não vou Nem passar por aqui Porque eu posso até Acabar me perdendo Da vila Será que Tem um rio Né Nossa É ali Ao lado de fora Um subir Por aqui Que é uma entrada Ali é o fim Da caverna Já Nossa Pra ver como é Que é fácil Sair daqui Já saímos da caverna Aqui né Vamos sair daqui Pelo atalho Aí Agora sim Pessoal A gente achou Tanta coisa Nessa caverna Olha ela aí A vila Tranquilona Lá A vila Não imagina No que eu passei Pra pegar Essas coisas Pessoal Se você Deixou um like Aí no vídeo Eu agradeço Bastante Mano Último episódio Eu fiz essa casa Aqui ó De lembranças Eu não imaginava Que eu ia pegar Tudo isso Nossa Mano Olha só Quanto ferro Eu tenho Eu vou Já dá pra fazer Um Pega leite Né Pra ver Pra fazer um bolo Nós precisamos De quantos leite Vamos dar uma olhada Aqui ó Nós precisamos De Não Porque já tem Três trigos E também Três Não Eu tô com açúcar Mano Cadê açúcar Não Tô com pó Eu preciso pegar Cana de açúcar Né Vamos ver se eu tenho Cana de açúcar Só tenho trigo Mesmo E um Leite Lá no baú Lá do Lugar Né Então Quando a gente Já for fazer o bolo A gente já faz Bastante coisa Então nós vamos Deixar essas coisas Lá na cabana A gente já vai deixar Essas lãs aqui Que a gente não Tá usando mais E deixar pra próxima Pronto Agora A pólvora também Caso eu for fazer TNT Destruir o resto As casas E Vou ficar com Três ferros Na mão mesmo Copo Não Copo vai deixar Lá embaixo Trigo a gente Deixa aqui A teia de aranha Também Pedra Agulho E as tochas Pronto Mano E a barra De ferro Não Copo já disse Que ia Vai Então vamos lá Vamos deixar o resto Das coisas lá Embaixo Agora Tá onde é que deixei O resto Dos copos Tá aqui Vamos deixar mais um copo aqui E pronto Pessoal Vou fazendo isso De vídeo Por aqui Se você gostou Deixe o seu like 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 Porque eu Me esparrei Com a grande notícia Ali Naquela caverna Eu vou passar Naquela caverna De novo Pra ver se eu acho Mais uma coisa Então Se você gostou Não esqueça De se inscrever Também Apoie o canal Bastante E não esqueça Do like Like Então Galera Esse foi o vídeo Falou É nóis E fui Tchau